galera da voz estou aquecendo porque quando a gente vai analisar as meninas a gente tem que preparar o gogó que não é fácil e hoje nós temos uma convidada sensacional a mulher que vai passar por aqui é dona da coisa toda porque não fala palavrão galera da voz antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações deixa o teu like, o teu comentário, o teu coração me estima de lindão e compartilha esse vídeo com geral pra fortalecer a galera da voz quem quer aprender a cantar, na descrição desse vídeo tem todos os meus cursos pra iniciante pra avançado, pra super avançado, pra mega master avançado, pra quem não tem ritmo e pra galera que quer chegar um pouquinho mais perto da gente lá no instagram, arroba oleandro voz, arroba oleandro voz, temos lives as terças e as quintas às 21 horas e olha o que é sensacional que você pode participar dessas lives pode cantar, hein todos vocês artistas, não artistas quem tá aprendendo quem já canta pessoal passa por lá ó, já tem uma galera cantando, hein devinho morar já entrou lá o nosso chance oficial aqui o aduílio mendes já entrou lá já cantou uma música Alex o Pedro Paulo e Alex já entrou lá então, bicho a gente tá fazendo um movimento muito legal da galera da voz linkando os artistas se aproximando mais da galera a galera da voz entendendo que os artistas também tem seus momentos tem artistas que entram lá só pra observar pra ficar dando aquela visuiadinha a gente tá ansioso por eles também quebrar essa barreira aí e entender que lá é um lugar de aprendizado de troca de ideia de compartilhar o que temos de melhor você que não foi pra lá ainda tá marcando bobeira, hein só que eu tenho pra te dizer bora lá hoje Solange Almeida vamos ver essa foi de verdade primeiro passo é muito fácil será que você nunca é novo e eu te perdoei se não se livra tudo bem mas ouço o que eu te digo que legal, cara que ela pega mas ouço o que eu te digo mas ouço o que eu te digo ela vai sem pressão né, cara eu não sei por que de onde que eu tenho a impressão que ela fazia tudo mas ouço o que eu te digo que era tudo alto eu vou sofrer nessa live, cara já entendi tudo alto, cara deu pra mim agora tem que e meu amor se você voltar pra mim eu não vou nunca mais agir assim vou fazer tudo que vou fazer tudo que quiser meu bem foi muito bem, gente foi muito bem mesmo vamos ouvir de novo isso aqui ficou sensacional, cara mais agir assim vou fazer tudo que quiser meu bem tudo que te amar como nunca amei ninguém sei que fiz tudo errado mas foi tudo sem querer bora rasta bora rasta nunca passou pela cabeça mágoa você às vezes a gente nem percebe errar sem saber o que é que custa Renatinha carilinha senhor primeiro passo carilinha senhor e você nunca errou comigo você viu ok vamos ouvir outras coisas dela vamos lá e pra você tanto faz tudo bem se eu liguei se vou chorar quase sempre é assim é inútil eu tentar te encontrar Thaís Eugênio me acostumei numa lenda de barra grande no meu piauí tô chegando aí viu assim que Deus quiser pô sensacional mas como ela fala né gente ela tá segurando cara eu acho que não é sensação não ela tá segurando deixa eu explicar uma coisa pra vocês a gente sempre fala e vale reforçar que a questão estética é escolha do cantor ele escolhe cara essa é a estética que eu quero não quero aberta estética ela decide o que fazer o cantor no caso né cantor ele decide que estética ele vai ter pra voz eu não concordo com essa pressão no mercado de que nossa tem que fazer daquele jeito tem que ser daquela forma não cada cantor sabe cara como manter a saúde vocal por longo tempo que é isso isso que é importante que enquanto vocês estiverem cantando se tem a saúde vocal o que acontece é que na volta desse ajuste olha o que acontece essa insegurança aqui ó a volta é complicada é complicada pra qualquer cantor tá não só pra ela pra qualquer cantor que for fazer tem que abrir assim te ver te ver te ver dá essa sensação mesmo de opa o que houve ali na verdade o que houve ali foi uma estética diferente de outra é uma voz passiva te ver e tem que abrir no V que vai me ligar preciso te ver ela teria condições de fazer isso que preciso te ver ela tem por causa que a estrutura dela aponta que ela pode fazer assim pode ter sido escolha dela mas eu sinto que ela tá segurando cara em alguns pontos o que não tem nada demais tá gente o importante é afinar ela tá afinada porém esses retornos de voz ativa pra voz passiva pode causar estranheza a quem tá ouvindo e o lance do vibrato dela é eu já vou falar disso tem que um pouquinho diz pra mim onde eu te espero diz pra mim onde eu te espero eu acho que é isso a a intenção da melodia mas eu acho que ela tem condições cara de ir com voz ativa se eu fosse o conselheiro vocal dela eu diria pra ela ó vá com voz ativa cara tem uma voz tão bonita e a gente sabe que ela tem estruturalmente potencial pra ir lá pra ninguém notar pra não te perder quero perder puxir mas sempre eu me trevo ó o mas o mas dela foi mas pã 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 olha o ataque do mas como foi ativa então significa que ela vai lá ó pra ninguém notar pra não te perder quero puxir mas sempre eu me trevo mas o mas é mais alto que o fugi olha aqui ela tá em ré o mas o mas é mais alto do que o mas ela solta ativo e nos outros ela vem passivamente talvez ela não tenha se organizado muscularmente pra questão das embocaduras que também as vezes atrapalham você vai em e é uma segurança você vai em i já é outro as vezes é mais difícil você vai em a é mais fácil m é muito mais difícil do que p por exemplo se ela falasse pã o pã é mais é mais fácil de ir ativo obviamente eu sofro igual um sapo pra chegar nessa tonalidade porque eu tenho a estrutura de voz masculina e eu sou barito eu tô chegando ajustando todo uma questão de ajuste grótico e tal porque eu estudo isso eu ensino isso enfim agora ela conseguiria chegar consegue gente consegue sim tem potencial pra isso vamos ouvir de novo ela fazendo lá pra não te perder quero você o mas vai o mas vai meio tom acima então ela ela conseguiria eu não sei porque que ela tá segurando gente sensacional cara Solange sensacional vamos lá vamos ouvir outras coisas dela quero ouvir isso gente tá gente deixa eu falar algo aqui tá tem um lance do timbre dela que aí eu vou organizar bem certinho que vai incomodar a galera geralmente o pessoal quer ouvir um timbre que se aproxima dessas músicas que a gente pega de fora de referência infelizmente o brasileiro ainda não sabe diferenciar pô é Solange Almeida cantando essa música que eu não lembro de quem é lá o 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 a galera não sabe separar isso a galera quer ouvir um timbre igual o pessoal não sabe separar pô eu tô ouvindo Solange cantando Whitney beleza não brasileiro tem uma noia estranhíssima ele quer ouvir a Pablo Vittar cantando Whitney com a voz da Whitney ele quer ouvir a Vanessa Jackson cantando Solange Almeida com a voz da Solange Almeida vamos parar com isso tá é o timbre dela cantando tá tudo certo a gente vê uma insegurança no desenho melódico e isso eu concordo existe mesmo e eu vou falar disso daqui um pouquinho pra vocês o que que é isso segure aí tá vibrato 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 de Solange de Solange Almeida é um vibrato que passeia por um espaço que acaba pegando os outros comas os comas dos semitons tá e aí ela não faz o vibrato ela 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 não ela não martela talvez propositalmente ela não martela só a nota em questão ela faz o 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 ele fica passeando no gráfico pegando os outros comas e aí obviamente na hora de desenhar uma melodia isso acaba soando muito fora acaba trazendo uma sensação de desafinação gente tá ela já chega na nota vibrando viu e que não é esse vibrato meu é como eu tinha feito antes é bem bem segura nessa região tá precisa de um ajustinho ali ela tá componindo backing vocal essa região não é legal pra ela aqui já é baixo já tá vamos ver ela lá em cima subindo ó foi tudo certo ó vamos ouvir de novo e aqui ela abriu mais tá ela fez e aí tem essas apogiaturas que quando Solange Almeida faz como ela já tá vibrando imagina já tá me leva ali no Cláudio ela faz isso com a união de vibrato e mais apogiatura ao invés de ficar desenhado fica esse vibrato ele já acaba cumprindo a função dessa apogiatura que é em semitom e aí como Solange Almeida tem esse vibrato muito evidente muito exagerado quando tem que fazer esses semimelismas acaba dando uma bagunçadinha e ela sai por desafinada isso é um cuidado que os cantores tem que ter porque quando a gente vai falar de melismas porque o ajuste é diferente justamente por causa disso porque a gente vai tratar com velocidade apogiaturas em uma velocidade muito maior do que no canto que é mais linear entendeu aí o pessoal enviou um vídeo dela antigo pra comparar com agora e eu vou explicar toda essa situação o pessoal tá com muita dúvida quanto as transformações vocais de Solange eu preciso ver tá porque eu não sei se mudou muito vamos ouvir pegada hein cara aqui ela já jogou tudo terminou e comparando com aquela nota lá que nós tínhamos vamos lá vale a pena vamos ver que nota ela foi tá o mesmo ré o mesmo ré de ataque do mas é o mesmo ré tudo terminou e aí cara por que Solange aqui tava com esse ataque e agora não está o pessoal tá dizendo que depois que ela fez um procedimento que que é o procedimento Adonis a informação que nós temos é que ela passou por uma por um procedimento de cirurgia bariátrica e tal a gente não sabe como expressar isso direito então não leva em consideração se a gente se equivocar na forma de transmitir isso tá mas o que foi nos passados é que ela realmente passou por esse processo de emagrecimento por meios cirúrgicos e a galera pergunta no que pode alterar vou falar pra vocês é o seguinte imagina que você se acostuma em uma postura muscular e de projetar você está acostumado ali com aquela estrutura com aquela matriz a sua memória muscular está organizada e de repente você faz uma cirurgia de repente é igual o Fabiano lá que perdeu 30 quilos eu tenho um aluno que perdeu 30 quilos da noite pro dia ele foi e fez uma bariátrica o que que ele teve que passar por um processo de reestruturação por quê porque ele está acostumado o corpo dele tem um reflexo de acordo com a estrutura que ele tem com as medidas que ele tem obviamente quando ele altera isso é uma alteração muito brusca e eu não estou desincentivando a galera que tem que fazer se você foi recomendado a passar por procedimentos por questões de saúde faça gente faça porque eu embora eu não tenha feito nunca tinha passado por isso e não não tenho ideia de passar por isso eu não eu não eu não sou contra esses procedimentos porque no caso por exemplo do meu aluno era um caso de saúde ele precisava realmente dar um jeito nisso agora que isso alterou a voz dele alterou por causa desse comportamento muscular a memória muscular presente ele teve que acostumar-se com outra estrutura então pode acontecer isso com o Solange pode a gente não pode descartar essa possibilidade mas a gente não tem como afirmar também fato é que a voz dela antes tinha uma abertura era uma a projeção direcional dela de ataque nessas notas era realmente mais estridente era mais firme eu não sei qual é a idade dela ela é uma jovem pelo que eu pelo que eu vejo ela é uma jovem eu não sei qual é a idade dela tem a questão da idade também que a gente vai avançando a gente vai tendo um pouco de medo de sabe de arriscar em algumas coisas então é importante que ela pare pra se ajustar 47 anos cara ela é jovem cara ela é jovem ela bom eu tinha visto que ela era jovem 47 anos cara ela tá em dia ela tá linda eu vi ela esses dias no instagram ela tem as atividades físicas dela diária corre faz a coisa acontecer ela não fica dormindo no ponto não vocalmente óbvio que a gente tem que reorganizar o nosso comportamento depois desses procedimentos então pode acontecer pode ela continua pra mim afinada porém com essa sensação de muita nota fora por causa do vibrato dela que é uma coisa bem característica da galera do forró e mais das mulheres na verdade as mulheres lá a gente vê que tem esse formato pessoal do forró tá o lance todo é quando você tira você vai fazer uma música que precisa de uma progetura precisa de um melismas ou uma melodia mais rápida esse excesso de vibrato ele pode confundir então o ideal sempre que você domine esses vibratos que você realmente que ele não seja uma coisa inconsciente que saia por sair não quando eu quero eu faço quando eu não quero eu não faço mas é uma voz sensacional uma cantora incrível demais viu demais adorei não conhecia o autor do trabalho dela a gente foi observar agora antes de analisar ela tem um histórico de uma grande cantora os outros vídeos a gente não quis mostrar porque a gente sabe que ela hoje tá como Solange Almeida então falando dessa questão vocal a gente preferiu falar unicamente do projeto dela mas já percebemos que quem mantinha um avião planeando afinado ali era ela já sabemos disso galera da voz muito obrigado vamos até o próximo vídeo tchau